E aí galerinha do canal, tamo junto aí agora nove e meia da manhã nessa quarta-feira aí, 21 de julho Hoje eu peguei uns pombos novos, já de idade, uns pombos assim de quase um ano Do amigo meu Marquinhos, que mora no bairro de Santo Antônio aqui Peguei cinco pombos da mão dele, que veio lá de um bairro aí de Belo Horizonte Salgado Filho, veio lá de Salgado Filho Aí eu trouxe esses pombinhos pra ver se eu consigo induzir eles aqui em casa, fez voar aqui Tudo raça boa, vou tá mostrando pra vocês agora aí do canal aí, tá ok? Tem pigaço, barrado, ponta branca, da cabeça pintada, uns cinco pombinhos Vou tá mostrando agora aí pra galerinha do canal aí, ó Então lembrando a galera, hein, quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, ativa o sininho Pra tá recebendo notificação de atualizações de vídeos novos E patrocinador da pombada aí, ó Cês tão vendo tudo aí, o pombal de baixo e de cima O Everton lá dos Estados Unidos aí, nosso amigão aí, ó Bom dia, Everton E vamos que vamos, chega de conversa Aí, ó Pigacinho novinho aí, ó Isso aí é um Tá vendo? Glarear Mostrar bem detalhado e pertinho Segurar a mão Tá vendo aí, ó Vamos lá pra outro Pomo agora Aí, mais outro aí, ó Novinho aí, ó Pomo de voo mesmo aí, ó Tudo novo, pombos novos Formando agora Acabou de branquear a narina há pouco tempo Vira aí Agora descer pra baixo Barrado aí, ó Fêmea Fêmea Novinho aí, ó Filhotona, ó Olha aí Segue o vídeo aí, turma do canal Mostrando mais outra iguaia mesmo, hein Primeiro, segundo, terceiro com essa aí, né Agora eu vou mostrar o pretinho Agora eu vou mostrar o pretinho fêmea Preta fêmea aí, ó Pomo, mano, aí, ó Olha que fêmea preta, bonita Vira aí Agora eu vou pegar a barrada ponta branca, hein Aí, ó Novinho também, ó Tem umas pintinhas na cabeça Tá vendo? Barradinha ponta branca aí, ó A outra tem mais pinta na cabeça que essa aí Mais novinha ainda Vamos lá pra ver ela ali, ó Aí ela aí, a última aí, ó Fêmea aí, ó Vira aí, né, galera Os pombinhos tá tudo dando em cima aí, ó Deixar uns dias presos aí pra ver se induz aí em casa aí, ó Lá do bairro É, salgado filho aí em Belo Horizonte aí, ó Quem conhece o bairro aí, ó Salgado filho Veio lá de salgado filho de um criador lá, de um velho lá Tido colega meu Aí, ó Essa turminha toda aí, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Isso Que é isso aqui Isso que eu ganhei, ó O preto eu ganhei Peguei cinco pombos e ganhei essa pretinha aí, ó Tá vendo? E os pombos tá tudo de oito, tudo invocado aí, ó Aí Deslinhagem antiga tá aí, ó Ó os bichão aí, ó Aí, ó Todo mundo na expectativa aí, ó É Renatão Renatão mostrando a pombada Aí, Feminha nova pra encasalar com os pombos também aí Eu já vou aqui em casa Só tira camussa Também Tá vendo aí? Ó o bronzão, ó o bronzão aí, ó Ó o bronzão, ó o bronzão Ó os dois, ó os dois Vira aí, né, galera Vira aí, né E vamos ver quantos pombinhos tá chocando aí Aí, casal bonito, encasalado aí, ó Olha aí o Everton Olha aí, ó, encasaladíssimo aí, ó O escama, rugudão, narigudo Que a minha pomba aí, ó Essa pomba é velha aqui em casa, viu Já foi vendido um monte de vezes Já foi parar no mercado central Já foi vendido pro Isaí umas duas vezes Tá aí com nós aí, ó Vira aí Tá pra botar de uma hora pra outra E os demais pomba aí, ó, já estão chocando aí, ó Já tá querendo botar já essa aí também, ó Tá deitada no ninho aí, dessa é pra botar, ó Essa já está chocando Tá com dois ovos aí, ó Tá vendo, né Como eu já tinha mostrado no vídeo anterior, aí, ó Então tem um pomba chocando aqui embaixo E aqui em cima, ó Essa pombinha aí, ó Aí, ó Tá com dois ovinhos aí também, ó Olha lá Sabe quem é o macho dela, aí? Quem é o macho dela? É o machão dela, aí, ó O famoso aí, ó Camusão, aí É o camusão aí Que é o macho dela, aí, ó Vira aí, né E o macho dessa pomba aqui, ó Tá chocando aí, ó Tá com dois ovos aí também Eu mostrei igual a minha mesmo, aí, ó Aí, ó Tá com dois ovos aí, ó O macho dela É esse aí, ó Esse camão aí, ó É induzido aqui em casa É daqui Passei pra cá pra reprodução Tá vendo? É isso aí, ó Aí como é que o pomba ficou coloridaço, aí, ó Aí Vira aí Então, em breve, esses pombos mais novos aí Se Deus quiser, vai tá voando aqui em casa Se eu não Dependendo, eu vou passar isso pro viveirinho de ferro mais depois Vou deixar eles acostumar um bocado aqui Acostumar com o ambiente Do terreno Depois vou tá passando eles pro viveiro Deixei pra induzir aí, ó Salgado, filho Tá bem longinho daqui ainda, né Como esses pombos são novos Acredito que daqui sete meses, mais ou menos Oito meses, eu posso tá jogando Algum pra fora aí Se for embora, foi Eu quero pomba voar aqui em casa Olha, ó A galerinha aí, ó Só de olhar, todo mundo sabe que isso tem raça, ó Olho vermelhinho Eu já tive um dessa aqui, ó Sumiu Vou ver se eu consigo induzir essa aí, ó Lindaça, ó Figação bonita Vira aí, né É isso aí, galera Então é isso aí, gente Mostrei a pombada aí Estamos caminhando aí pra dez minutos de vídeo, né Então é isso aí Hoje de manhã eu fiz um vídeo pra galera aí Mostrei a pombada Voando E é isso aí Então falou, pessoal Mostrei os pombos novos que estão aqui em casa aqui, ó Se eu for ficando com eles aí Vou tá fazendo acompanhamento aí Mostrando pra galera aí Até no dia de soltar, tá ok? Um bom dia pra todo mundo aí E até o próximo vídeo Fui